Boas pessoal, aqui é o Zulnã, e hoje trago para vocês a primeira versão dos itens do Winter Update. Vale lembrar que eles podem mudar enquanto o teste server estiver em andamento. Mas antes disso, caso você queira ganhar um dinheirinho extra e se divertir ao mesmo tempo, acesse o Tibia Blackjack, primeiro link na descrição. Então vamos lá. Foram lançados dois itens para cada vocação, ou seja, oito itens no total. Para o Sorcerer, a gente teve um Book e umas Botas. O Book Alchemist Notepad possui Defesa 20, Magic Level mais 2, Fire em Magic Level mais 3, Magic Level de Energy mais 3 e Proteção a Fire de 7%. Ele tem um slot de Embuiment e pode ser usado por Sorcerers a partir do Level 250. As Botas Alchemist Boots possuem Arme 2, Magic Level mais 1 e Proteção a Físico de 2%. Elas tem um slot de Embuiment e pode ser usado por Sorcerers a partir do Level 250. Para o Druid, a gente tem uma Calça e umas Botas. A Calça Mutant Bone Kilt possui Arme 8, Magic Level mais 2 e Proteção a Físico de 2%. Por ser uma Calça, não tem slot de Embuiment e pode ser usado por Dudes a partir do Level 270. As Botas Mutant Bone Boots possuem Arme 2, Magic Level mais 1 e Proteção a Morte de 3%. Elas tem um slot de Embuiment e pode ser usado por Dudes a partir do Level 250. Para o Knight, a gente teve o Elmo e umas Calças. O Elmo Antler Orn Helmet possui Arme 9, X-Sword Club Level mais 1, Proteção a Geo de 5% e Proteção a Físico de 3%. Ele tem dois slots de Embuiment e pode ser usado por Knights a partir do Level 250. A Calça Stitched Mutant Hide Legs possui Arme 9, X-Sword Club Level mais 2, Proteção a Terra de 4% e Proteção a Físico de 5%. Por ser uma Calça, não tem slot de Embuiment e pode ser usado por Knights a partir do Level 250. Para o Paladin, a gente teve uma Armadura e umas Calças. Para a Armadura, Mutated Skin Armor possui Arme 17, Distance Level mais 3, Proteção a Terra de 8% e Proteção a Físico de 2%. Ele tem dois slots de Embuiment e pode ser usado por Paladins a partir do Level 270. A Calça Mutated Skin Legs possui Arme 9, Distance Level mais 2, Proteção a Terra de 4% e Proteção a Físico de 3%. Por ser uma Calça, não tem slot de Embuiment e pode ser usado por Paladins a partir do Level 270. E por hoje é isso, um videozinho bem rápido para apresentar os itens do Winter Update para quem não pôde participar do Test Server. Digam aí nos comentários sobre o que acharam desses novos itens. Por enquanto, ainda não se sabe como obter, mas provavelmente será dos novos bosses do Update. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!